Com a elevação das temperaturas na região, aumenta também a quantidade de pessoas que se banham em lagôs, né? Lagôs e rios. Eu não tô no meio desse pessoal aí não. Hã? Em Minas Gerais, um dado preocupa as autoridades. Nos primeiros 25 dias de setembro, o Corpo de Bombeiros registrou 31 ocorrências, tá vendo? De afogamentos em todo o nosso estado. A reportagem de Miguel Brás e Hector Nascimento. O doutor não deve ter pulado na água nessa reportagem não, né? Hã? Nem ele, né Miguel? Vai só mostrar a reportagem, tá aqui e balança. As altas temperaturas que atingem o estado têm levado muita gente a procurar meios para se refrescar. Em poucos minutos, o repórter cinematográfico Hector Nascimento flagrou algumas pessoas no Rio Doce em Governador Valadares. Este sargento do Corpo de Bombeiros relembra que a falta de alguns cuidados e até de conscientização podem acabar com aquilo que indica ser uma simples diversão. A necessidade do se refrescar, muitas das vezes pode ser estar negligenciando alguma medida de segurança que é necessária. Por isso o Corpo de Bombeiros relembra todos aqueles cuidados básicos para que a população possa usufruir. Não entrar em um local que não é conhecido, né? Se necessário, utilizar de equipamentos de segurança, principalmente em embarcações, né? Evitar o uso da água após a ingestão de algum tipo de alimentação. Não entrar nesses locais sozinhos e procurar sempre a observação de alguém que possa estar ajudando em caso de necessidade. E nunca se esquecer, se houver necessidade, estar ligando para o bombeiro. De janeiro a setembro deste ano, o Corpo de Bombeiros registrou 288 ocorrências de afogamentos em todo o estado de Minas Gerais. 62 delas só na região leste. O caso mais recente foi no dia 21, no distrito de Baguari, aqui em Governador Valadares. Um homem de 40 anos estava em uma embarcação quando decidiu pular na represa para nadar, mas ele acabou se afogando. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte pelos bombeiros militares. Essas informações que o Corpo de Bombeiros trabalha com estatísticas, né? Visa justamente a gente evitar que algo maior possa acontecer, principalmente nesse período, no ano posteriormente. Então os números, quando eles são observados, eles são observados não só propriamente o número de pessoas que vieram a se afogar, mas o local, a idade, para que a gente possa estar trabalhando preventivamente, especificamente nesses locais e evitando assim que esses números venham a aumentar. No dia 5 de agosto, dois irmãos de 10 e 12 anos se afogaram enquanto brincavam no Rio Santo Antônio, no município de Nac. Três dias depois, o corpo do adolescente foi localizado pelos bombeiros. A outra criança ainda está desaparecida. Uma orientação valiosa. Ao vir uma pessoa se afogando, os bombeiros pedem que acione a corporação imediatamente ou alguém que tenha as técnicas de salvamento. Por mais que a ânsia de ajudar seja grande, mas a gente pede que se evite que isso possa se trazer uma tragédia muito maior. Então, se não houver nada para se jogar para essa pessoa, sem que a pessoa tenha que entrar no meio líquido, seja uma corda ou seja talvez um galho, a gente pede que chame o corpo de bombeiro ou chame alguém que possa estar utilizando alguma técnica de salvamento. O corpo de bombeiros finaliza com outra orientação. Vai em algum local onde tem água, tem rio, tem cachoeira, fez uso de bebida alcoólica, evite ao máximo entrar dentro da água. Porque querendo ou não, a bebida vai diminuir os seus reflexos, a sua talvez coordenação motora, dificultando o trabalho, dificultando o uso e trazendo esse risco para aqueles que estão utilizando o local. Perigo, afogamento, a gente fala um atrás do outro aqui. Quem foi, diretor, você consegue pesquisar para mim quem foi que inventou o chuveiro? Que eu quero fazer um aplauso para quem inventou o chuveiro. Ah, está quente, eu vou lá no chuveiro. E outro? Não, não, de água quente não, chuveiro. Está quente, diretor, eu vou usar água quente? Chuveiro normal. Francisco, o quê? Canho. Onde é que ele mora, hein? Ele não está vivo mais não, porque tem tempo que tem chuveiro, esse homem pode estar vivo não, hein? Esse homem está vivo? Francisco Canho. Francisco Canho inventou o chuveiro, está quente, o que é que eu faço? Vou lá no chuveiro. Eu? Pular em lagoa? Em rio? Ah, apresentador, deve ser aborrecido, é nesse sentido eu sou mesmo. Deus te abençoe, eu sei que gosta de dar um mergulho aí, eu vou te dar um de choco. Puf! Aí não sabe. Um dia tem areia, dá um metro e trinta, outro dia a areia não está ali mais. E aí? É dois metros e trinta, como é que faz? É um perigo, gente. Você encontrar pedra, galhas e aí misturar o álcool, aí eu não vou nem falar, né? É, água, não brinca com água não. Sem chance. Mas se Deus quisesse que eu ficasse nadando, eu seria peixe, não era não, diretor? Quem dera a ser um peixe? Hã? Ramundo Fágnico? Hã? Não. Eu era peixe ou era gato. Deus falou, você vai ser gato. Hã? Gostou? Que peixe de baleia tem vários tipos de peixe. Hã? Eu vou mexer com água, rapaz. Olha lá. Olha o perigo. Eu fico ali, rapaz, olhando o Rio Doce. Às vezes eu paro ali perto daquele clube lá na ilha e falo, meu, seguro, rapaz. Não é grave, mas é seguro mesmo. E olha, se não tem ninguém me olhando ver o Rio. Que papo por raio daqui pra ali. Tem jeito que não gosta da gente ou não é? Ah, ali, ali, vou empurrar agora, misericórdia. Fica o negócio de rio, lagoa e nem perde o parente. E no mar, o que você faz quando você vai na praia? Olha, acompanha meu Instagram, sabe o que eu faço quando eu vou na praia? Eu sento na areia lá, sento na cadeira, né? Na areia não tem jeito que é muito quente. E pego um peixinho, fico comendo, tomando água de coco. E vai com Deus. Hã? Eu vou lá na água, provo, vejo que tem sal e paro. Tá ótimo? Vou caçar dentro da água, rapaz. Ixi.